Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leo e hoje eu vou zoar mais um pouco no PIN NG Drive, que é um simulador de carros e um simulador de danos. Hoje galera, eu estou com uma Range Rover Supercharger de 2008 aqui, como vocês podem ver. Eu estou num deserto, numa pista de avião, num aeroporto, e vai ser muito da hora destruir esse carro aqui. Olhem só os detalhes, que legal, muito bem feito esse mod. Vamos ver por dentro. Olha só galera, banco de couro. Eu não sei porque que no jogo, não sei se é devido aos mods ou se é algum bug do jogo, quando a câmera está dentro do carro, ela fica fazendo um barulho esquisito, ela fica estourando, mas tudo bem. Não tem problema, o que importa é a diversão, não é o som ou o gráfico aqui, apesar de que o gráfico está bem feito nessa pista. Então vamos lá, vamos lá galera. Vamos botar esse carro para correr. Vamos ver até onde ele dá aqui na pista de avião. 200 km por hora. Agora vamos levar ele na terra para ver ele dando uns pulos. Está bem de suspensão a Range Rover aí. 270 km por hora na terra, galera. Opa, quase, quase foi, quase virou o negócio. Opa, já perdeu, já perdeu o coche. Nossa cara, perdeu o para-choque de trás, velho. Perdeu na frente também. O fabricante vai ter que dar uma explicação sobre isso aí. Ih cara. Ih, tombei o negócio, velho. Opa. Nossa cara, deu um tombão legal ali. Vamos ver o que sobrou do carro, velho. Até que segurou bem a pancada. Os quatro lugares ainda estão inteiros ainda, se vocês forem ver ali. Vamos ver como que ficou dentro. Ah, dá para sobreviver sossegado ali, hein. Só usar o cinto. Bom, galera, vamos correr mais aqui. Agora eu vou tacar esse carrinho aqui lá na parede. Carrinho não, carrinho é... É céu, pegou 1.0. Isso daqui é um carrão, galera. Isso está caro para caramba, velho. Opa, deu um pulo ali, mas não perdi o controle. Ali tem um paredão. Nossa cara. O que eu fiz, velho? Olha o que sobrou do carro. É, dessa vez eu acho que eu exagerei um pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a... É, não ficou legal por dentro não, galera. Vamos tentar bater nesse mesmo ângulo, só que... Uma outra parte do carro. Vamos tentar bater de frente agora. Eu bati de lado, por isso que o carro capotou. Vamos ver se ele não capota agora. Parece que pega mais velocidade na terra do que no... No concreto, no asfalto ali da pista. Nossa, cara. Olha isso, velho. Nossa, cara. Deixou o carro tortaço. Vamos ver. Pô, a câmera deslocou para o banco de trás aqui, ó. Essa outra câmera aqui também foi para o saco também. Que é isso, velho? Olha. Acabou com o carro, hein? Mais uma vez. Vamos tentar correr de novo ali agora no... No plano. Não... Que não fica muito plano. Faz o carro roubar. Vamos até o final da pista. E passar do final da pista e continuar andando para ver até onde vai isso. 250, parece que é o limite do carro no asfalto. Olha só a velocidade de dentro do carro. Faz esse barulho estranho, não sei porquê, mas também. Agora a gente chegou na terra. Vamos ver. Opa. Nossa, cara. O cara decolou já ali. Olha o motor ali. Ficou meio danificado. A traseira também danificou um pouco. Mas deu para sobreviver de novo, hein? Eu acho que dá para sobreviver a uma pancada dessa. Se você tiver... Amarrado dentro do carro. Vamos só mais uma última vez ali, galera. Bater naquela parede. Eu adorei bater naquela parede lá. Muito legal. Agora eu vou tentar dar uma deslizada com o carro. Antes de bater lá. Vou tentar dar uma câmera lenta aqui. Opa, muito, muito lento. Agora sim. Nossa, cara. Nossa, cara. Que cacetada. Vamos voltar aqui em tempo real. Agora foi estrago. Foi grande, hein? A câmera novamente saiu do lugar. Porque regaçou tudo na frente. Morte certa para os dois ocupantes da frente. Nossa, cara. Olha isso. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Acabamos com a Range Rover. Se vocês gostaram. Olha só, cara. O estrago do carro. É muito engraçado isso, velho. Então, se vocês gostaram do vídeo. Deixa um joinha aí. Comenta o que vocês acharam dessa zoeira. Se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.